Oi gente, eu vim aqui dar uma receita bem rápida, simples, que vai servir de acompanhamento para o seu churrasco, para o seu almoço de domingo, para o seu frango assado, que é o que eu fiz, tá bom? Uma maionese bem rápida, prática, simples também, que eu acho que as coisas simples são mais gostosas. Não adianta você ficar colocando muita coisa e acaba ficando aquela coisa indigesta. Então, bora fazer a nossa receita, mas antes se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e acione o sininho das notificações. Ó, então vamos lá gente, fazer maionese não tem segredo nenhum, tá? É uma maionese gostosa, não tem segredo. Então, o que a gente vai precisar? Eu cortei sete batatas, mais ou menos desse tamanho, ó. Não é uma batata grande, porque eu não vou fazer uma quantidade muito grande, mas quem vai fazer para churrasco, para almoço, que é com muita gente, aumenta a quantidade de batata, tá? Cortei em cubinhos, ó, não muito pequenos, mas também não grande. E aqui eu tenho uma cenoura média, tá? Também cortei em cubinhos. Aqui na panela eu coloquei meia panela de água, mais ou menos um litro e meio, tá? De água para ferver. Eu vou estar colocando a cenoura primeiro, porque a cenoura é mais dura. Então, primeiro eu vou colocar a cenoura. Ah, aqui na água também eu vou colocar uma colher cheia dessas de café de sal, tá? Então, a gente vai deixar a cenoura dar uma pré-cozida. A cenoura você pode deixar cozinhar bastante, porque ela não desmancha. Então, quando a cenoura estiver bem cozida, você coloca a batata, tá bom? Então, eu vou deixar a cenoura cozinhar e logo a gente entra com a batata. Ó, gente, a cenoura já está bem cozidinha, agora a gente vai entrar com a batata, tá bom? A batata também, eu particularmente gosto dela bem cozidinha, porque eu acho que a maionese fica mais gostosa quando a batata está quase desmanchando. Só que se você gostar da batata mais inteirinha, você pode deixar ela um pouquinho mais assim, ó, é... mais durinha. Mas como vai na geladeira, eu acho que é melhor quando ela está um pouquinho mais desmanchando, tá? Eu vou mostrar para vocês depois a consistência que eu gosto da batata. Ó, gente, a batata já está na textura que eu gosto. Ó, vou mostrar para vocês. Ela praticamente desmancha, ó, tá? Então, a gente vai desligar e vai escorrer e jogar água fria para poder parar o cozimento da batata, tá bom? Ó, escorri, aí joga água bem fria por cima para parar o cozimento, tá bom? Aí deixa escorrer bem para a gente finalizar a nossa maionese, tá? Ó, gente, então aqui eu já botei num recipiente para eu mexer, tá? Como eu disse para vocês, eu gosto da batata quase desmanchando. Quem não gosta, deixa ela um pouquinho mais durinha, tá? Mas eu gosto dela assim, quase desmanchando. Aí, procura colocar a sua maionese na geladeira, porque aí ela fica bem fria. Como a batata não está muito fria ainda, vai ajudar no resfriamento da batata. Então, aqui o que eu vou colocar? Eu coloquei só um pouquinho de sal para cozinhar a batata, então não está salgado, não está quase nada. A maionese, ela é bem temperada, mas o que eu vou fazer? Vou pegar um sachezinho de sazon, vou colocar só metade, tá bom? Não vou colocar tudo não, só para dar um gostinho. Aqui eu tenho uma latinha de milho, escorri a água. A minha maionese praticamente só vai isso, gente. Eu não coloco muita coisa, porque você pode estar colocando azeitona, cebola, cebola... Ai, eu quero... Pera aí, vai. Mas quem gosta, pode estar colocando azeitona, maçã, passas. Eu gosto muito de colocar atum na minha maionese, só que aqui em casa nem todo mundo gosta de atum, então já fica mais difícil. Às vezes eu coloco só no meu prato, há passas também, nem todo mundo gosta, eu coloco só para mim. Então assim, essa aqui é uma base que todo mundo vai gostar, entendeu? Então você faz, você coloca na sua maionese o que você gostar. Agora, o que eu não recomendo colocar é cebola e tomate, porque vai facilitar com a sua maionese azede, ainda mais se você for deixar ela no ambiente aberto, para demorar a consumir. Então eu vou colocar 4 colheres bem cheias de maionese. Se você cozinhar bem a batata, você vai gastar muito menos maionese. 4 colheres. Um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Gente, se você não tem o hábito de usar pimenta do reino, passa a usar, porque faz diferença, tá? E salsinha desidratada, porque eu não tenho a salsinha natural, mas você pode estar usando aqui a salsinha natural. E agora é só mexer. Gente, é uma maionese bem gostosa, fácil, simples. Às vezes eu faço maionese só com batata e fica maravilhoso. Ó, tá vendo que ela já tá bem umedecida? Porque a batata tá bem cozida. Ó. Eu fiz pequena quantidade, mas se você for fazer pra muita gente, você faz uma quantidade maior. Aumenta a quantidade de batata, a quantidade de cenoura, a quantidade de milho. Você pode estar botando ervilha também. Aí você coloca no recipiente que você vai servir. E leva na geladeira pra resfriar. Ó, aqui eu tenho tomilho. Você pode pegar umas folhinhas. Vou jogar por cima. Prontinho, gente. Ó. É uma maionese bem simples, mas é muito saborosa. Faz assim que vocês vão gostar, tá? Agora é só levar na geladeira, esperar esfriar e saborear. Então, gente, esse foi o nosso acompanhamento. Como eu falei pra vocês, foi o que eu usei com o meu frango. Meu frango assado. Faz a maionese assim, deixa cozinhar bem a batata, que você vai ver que vai ficar muito gostosa. A batata bem cozidinha. É melhor do que a batata muito inteira, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem like, compartilhem, acionem o sininho das notificações e não deixem de se inscrever, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.